Repar, concessionária aqui, junto com a Kia do Brasil, completando quantos anos? 10 anos. 10 anos de Brasil. Você vai comprar um Kia, então vem pra cá. Toda linha zero quilômetro com descontos. Exatamente, com uma bonificação em toda linha zero quilômetro. Sportage, turbo diesel, 4x4. Sportage turbo diesel, na versão curta, nós estamos com uma bonificação de 1.800 reais. Na Gran Sportage, 5.000 reais. Só pra você ter ideia dos bônus. Se você for comprar aqui, olha, a gasolina Sportage, quanto de bônus? 2.000 reais de bônus na versão gasolina. Vai comprar a besta, a best seller daqui, a quanto de bônus? 1.500 reais de bonificação. A Carnival com 7 lugares, bancos de couro, motor, 6 cilindros, esse carro com uma bonificação de 9.000 reais. Olha só, carro pra família, tá? Então toda linha zero quilômetro com bônus pra você. Agora, tem também seminovos revisados com garantia na Repar esperando por você. Quer ver, ó? Um da marca pra começar quando você vê aqui, a Sportage. Uma Sportage 99, completa 4x4, 31.800 reais. Motor a gasolina aqui, certo? Exatamente. 31.800 formas de pagamento, Jorginho? Nós temos financiamento até 36 meses. E até 36 meses pra você pagar. Agora, Toyota Camelon, 93, esse completo automático, bancos de couro, teto solar, completinho. Quanto, carro? 16.700 reais. E mais um exemplo aqui pra terminar rapidinho, Mitsubishi Turbo Diesel L200, ano 99, 4x4, com bancos de couro. Quanto você faz, carro? 43.000 reais. Repito o precinho. 43. E muito mais esperando por você aqui no Auto Shopping São Paulo, junto ao Complexo Aricanduva de Shoppings. Telefone? 6721-6002. 6721-6002. Repara, vem.